Eu moro no Canadá já há bastante tempo, eu tô aqui desde 2003, 28 de novembro de 2003, é muito tempo. E quando eu paro pra pensar, né, vamos fazer 18 anos que eu tô aqui, eu vim com 19. Eu tô chegando perto daquela data limite que eu lembro que eu pensava nisso há muito tempo. Como é que eu vou me sentir quando eu tiver morado mais tempo no Canadá do que no Brasil? Porque ser brasileiro é uma parte imensa da minha identidade, a cultura, a língua, acompanhar as notícias, minha família, é a minha terra, de fato. Mas eu já tô no Canadá há tanto tempo, eu sou cidadão canadense, eu falo inglês no dia a dia, que pra algumas coisas eu me sinto já mais canadense do que brasileiro. Aliás, se parar pra pensar um pouco mais profundamente, eu vim com 19. Só que aqueles primeiros anos de vida meio que não contam ali de 1 a 4 anos de idade. Então eu posso dizer que eu só vivi realmente no Brasil por 15 anos, no Canadá há quase 18. Em alguns aspectos eu já sou mais gringo do que brasileiro, por mais bizarro que isso possa parecer. E toda vez que eu visito o Brasil, a estranheza com a qual eu vejo algumas coisas ao meu redor, a forma como eu estou desacostumado com alguns padrões culturais, a língua tem algumas expressões que eu não ouvi, porque simplesmente não chegou na minha bolha de rede social, por exemplo. Várias coisas exacerbam essa sensação, a novela nova, nome de novos atletas que estão despontando na cena, coisas assim eu sou meio desconectado. Então eu vivo nesse... qualquer imigrante que mora há muito tempo fora do Brasil, e eu convido esses que se pronunciam aqui nos comentários, vão reportar mais ou menos a mesma coisa. E eles vão provavelmente concordar com o que eu vou te dizer agora. A imagem do Brasil nunca esteve tão ruim no exterior. É claro que eu sou relativamente jovem, eu tenho só 36 anos, e a minha experiência pode ser só a minha bolha. Na verdade, todas as nossas experiências pessoais são uma certa bolha. Isso cria um paradoxo bizarro, porque a gente só pode falar da nossa experiência, mas naturalmente isso significa que sempre que a gente for falar de alguma coisa, é uma visão meio limitada. Isso é foda e eu não sei se afeta pessoas que não se comunicam na internet, como é o caso aqui que é o meu trabalho. Mas é bem comum isso. Se eu falo de alguma coisa, e aí eu sou condenado por estar falando de algo que não é a minha experiência pessoal. Você já tem a falar só o que você sabe, só a sua experiência pessoal. E aí quando eu faço isso, algumas pessoas vão dizer que eu não posso, porque a experiência pessoal é limitada. Mas enfim, por isso que eu convido os outros imigrantes a se pronunciar aqui nos comentários. Recentemente, várias notícias negativas sobre o Brasil, particularmente no que diz respeito ao controle da pandemia, estão aparecendo em sites de notícias internacionais. Aqui no Canadá é direto, especialmente porque a variante P1, que é uma nova mutação do coronavírus, que é mais contagiosa e mais letal e afeta pessoas mais jovens de uma forma que o coronavírus original afetava. E eu uso aspas porque esse coronavírus, que é o vírus causador do Covid-19, não é o coronavírus original. Na verdade, tem vários tipos de coronavírus diferentes. É por isso que no começo da pandemia se dizia muito o novo coronavírus. Várias notícias estão aparecendo aqui fora, em uma proporção que eu jamais vi antes. E eu te falo isso com a propriedade de estar aqui fora há quase duas décadas e acompanhar as notícias de forma bem pontual. Eu nunca vi tanta notícia negativa do Brasil vindo aqui pra fora, especialmente porque o tom é bastante preocupante. O caso da P1 reverberou aqui no Canadá mais do que eu esperava. Inclusive, eu sabia que cedo ou tarde está sendo tudo tão mal feito que uma hora o mundo inteiro vai começar a cobrar os nossos governantes. E começou a acontecer. O que eu não esperava é que o Canadá estaria ali na ponta da lança dessa movimentação. A variante P1 chegou em British Columbia, ou Colúmbia Britânica, que é a província aqui do lado. A propósito, antes que perguntei nos comentários, província é basicamente o estado canadense. A gente não tem estados, a gente tem províncias. A diferença é realmente apenas semântica. Todo o time de hockey no gelo lá em Vancouver pegou o P1. No momento dessa gravação, não revelaram, pelo menos nos sites que eu acompanhei, se essa pessoa que viajou pra BC, né? Como a gente chama essa província da Colúmbia Britânica. Essa pessoa que viajou e trouxe o P1 pra cá, não foi esclarecido se a pessoa é brasileira ou se a pessoa sequer veio do Brasil. Novamente, isso pode mudar. Tem também aquela questão de confidencialidade de paciente. Não se pode sair revelando esse tipo de coisa assim a esmo. Então, é compreensível que inicialmente ainda não se sabe se essa pessoa é brasileira ou se a viagem foi voltando do Brasil. E o que eu quero dizer com isso? Não se sabe se ela é brasileira ou se quer veio do Brasil. Porque alguém pode ter trazido a variante brasileira P1 pro Canadá sem ser nem brasileiro, nem ter vindo do Brasil. Porque, imagina o cenário. Pode ter sido uma pessoa brasileira que foi do Brasil pra Vancouver. Pode ter sido um canadense que estava no Brasil e pegou a variante brasileira e foi para o Canadá. Nesse caso, brasileiros não tem culpa nenhuma. E pode ser uma pessoa que não é nem brasileira, nem canadense e nem estava no Brasil. Porque a variante brasileira não é exclusiva ao Brasil. Ela foi identificada primeiro no Brasil, mas ela já está em outros locais. Então, o viajante pode não ser brasileiro, pode não ter chegado no Canadá do Brasil, pode não ter nada a ver com o Brasil, mas o que você acha que as pessoas na rua estão entendendo? Brasileiros trouxeram a P1 pro Canadá. E é isso que me preocupa. O fato é que a variante P1 chegou e, pelo jeito, chegou pra ficar. Todo o time de rock do gelo de Vancouver, como eu mencionei, uma estação de esqui foi fechada por causa da P1 também. E tem várias, várias notícias, as pessoas estão debatendo isso nas redes sociais com um tom que eu nunca vi antes. As pessoas estão culpando brasileiros. Durante todos esses anos que eu mori aqui, eu recebi muito frequentemente a seguinte pergunta. Izzy, eu penso em emigrar pro Canadá, mas a minha pele é um pouco mais escura que a sua. O meu inglês não soa tão fluente quanto o seu. Eu tenho um sotaque mais pronunciado. Eu vou ser prontamente identificado como estrangeiro, como brasileiro. Você já sofreu preconceito aí? Os canadenses são racistas, são xenofóbicos? E a minha experiência é bastante positiva. Não vou dizer que nunca sofri preconceito, mas são ocasiões muito, muito raras e de anos atrás. Mas eu começo a atentar pro fato de que isso pode mudar. O Brasil, o brasileiro, ele tem sido mencionado aqui como um perigo. Não o povo em si especificamente, não pelo menos a impressão que eu tenho, pelo que eu ouço, as notícias que eu vejo, os comentários que eu acompanho. Não é que culpe-se o povo especificamente. Culpam o presidente de forma bem clara. Aliás, isso é muito bizarro pra mim. Em todos esses anos aqui, cara, de todas as merdas que o governante brasileiro já fez, e foram muitas, não é como se o Brasil tava tudo perfeito, nenhum presidente brasileiro jamais fez merda, aí agora o Bolsonaro chegou e estragou tudo. Não, não é assim. Eu acho que esse é definitivamente o pior presidente que a gente já teve, sem dúvida. Mas tivemos vários outros péssimos também, que poderiam também ter ganho notícias internacionais. Mas dessa vez, a incapacidade de quem tá no governo é tal que ameaça de fato o mundo de uma forma inédita. As notícias que estão saindo, em língua inglesa, deixam bem claro, é completamente, não tem ambiguidade alguma. O descaso do governo Bolsonaro ameaça o mundo. Eu sei que nesse momento você tá correndo pros comentários pra falar, mas Izzy, o Izzy agora que é petralha, ele ignora que o Lula também fez merda, Dilma fez merda, Collor fez merda e tal. Claro que fizeram, eu sei que fizeram. Mas isso não chegava no gringo, cara. Você tem noção que é um canadense saber o nome Bolsonaro? Um nome que muitos brasileiros, sei lá, seis anos atrás não conheciam. Agora os gringos falam com preocupação sobre o nosso presidente, porque a merda que ele tá fazendo lá, do outro lado do continente, tá chegando aqui. E nesse mundo extremamente radicalizado que a gente tá vendo, a gente vê cada vez mais ultranacionalismo, populismo, classes inteiras sendo radicalizadas contra o outro, o estranho, o de fora. Então eu, como brasileiro, eu falei isso na minha conta em inglês no outro dia, eu começo a questionar a sabedoria dessa minha ideia de me identificar abertamente como brasileiro. Tô sendo alarmista? Não sei, cara. Sabe quem eu achava que era alarmista? Lá em março, quando tudo era ainda, né, esse negócio de coronavírus, era tudo muito novidade, eu ia sair num rolê com os amigos e eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha, muito próxima, que mora aqui, perto aqui. E ela falou, ah, cara, não sei se eu tô afim, esse negócio de... Você tá vendo essas notícias aí do tal do coronavírus? Não sei se é uma boa ideia a gente ficar saindo dessa forma. E eu lembro que eu pensei, caramba, mano, eu sabia que essa mina, ela é muito certinha, ela é muito caxias, mas que louca. Isso aí é uma coisa lá na China, lá longe, isso aí. Isso aí é aquelas notícias alarmistas que daqui dois meses ninguém tá mais nem falando. Eu achava que ela era muito paranoica. Então, a meu ver, brasileiros que moram fora, eu tenho certeza que eu não vou ser o primeiro que vai perceber esse tipo de coisa. Na verdade, eu espero que eu seja. Eu espero que isso seja controlado em breve. Eu espero que a P1 não se espalhe no Canadá, como o coronavírus, em geral, se espalhou, pra que isso daqui a pouco ninguém lembre mais. Pra que o nome do Bolsonaro não seja mais citado pela mídia internacional com motivo de preocupação. Porque, olha, ataques contra asiáticos aumentaram, assim, de forma absurda depois da pandemia. Todos podemos concordar que o governo chinês não é muito transparente e certamente foi um dos grandes responsáveis por isso ter saído de controle. Ninguém, eu acho que ninguém discorda disso. Só que o problema é quando a raiva do governo que causou isso vira contra o povo daquele país. Isso já está acontecendo com asiáticos. Agora, brasileiros temos a vantagem, se eu posso dizer assim, de que a gente não é muito imeditamente identificável como brasileiro. Tipo, se eu bato um olho em outro brasileiro, algumas vezes eu consigo perceber, mas eu já me enganei também. Às vezes é uma pessoa de algum outro país latino e eu achava que era brasileiro. Mas um asiático é muito visivelmente asiático. Então a comunidade asiática sofre muito mais com esse racismo e esse preconceito oriundos da pandemia do que nós, brasileiros, provavelmente sofreríamos. Mas ainda assim, é extremamente preocupante que esse... É a primeira vez que a gente tem um presidente tão ruim que até o brasileiro que não mora no Brasil está sofrendo com a merda que ele está fazendo. É muito preocupante e eu detesto fazer vídeos que o final seja meio assim... Más notícias, mas o que eu posso fazer? Para que não fique só nessa negatividade, hoje, oficialmente, eu lancei o canal Easy Mode. Está lá com alguns vídeos. Alguns desses vídeos foram vídeos que eu postei aqui nesse canal inicialmente. A performance não foi tão boa e eu achei que fazia mais sentido postá-los lá. E aí saiu hoje o primeiro vídeo inédito, exclusivo, lá do novo canal. Vou colocar no comentário opinado para você dar uma olhada. Se você gosta desse tipo de vídeo de tecnologia, por muito tempo eu vi comentários de vocês falando que eu devia fazer mais vídeo de tecnologia, falar mais, esquecer as tretas, esquecer política, falar mais tecnologia, joguinhos, portáteis, Game Boy. Então, o primeiro vídeo é sobre um Game Boy, mas não é esse aqui, é o Game Boy mais raro do mundo que, veja você, eu tenho. Está curioso? Link aí no comentário opinado. É isso, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.